Professor Romildo Gabriel de volta aqui no canal com mais uma questão para você que acompanha o nosso trabalho. Uma questão que envolve frações. Eu vou ler agora com vocês aqui, tá bom? Um automóvel percorre inicialmente 3 onzeavos de uma estrada. Numa segunda etapa percorre 3 oitavos do que sobrou do percurso. Após a segunda etapa ainda faltam percorrer letra A 6 onzeavos, letra B 5 onzeavos, letra C 9 sobre 88 avos, letra D 57 sobre 88 avos. Então vamos resolver a questão. Primeira coisa que você tem que lembrar é que toda fração representa a parte de um todo, ou seja, representa a parte de um inteiro. Eu já estou afirmando para você que desse 1, desse inteiro, que é um percurso, eu já usei, vou retirar o que eu usei, eu já usei, ou seja, eu já percorri 3 onzeavos. Vou fazer isso aqui. Quando eu só tenho um número no denominador, o MMC é ele mesmo, certo? Agora eu tenho onze dividido por um dá onze, vezes um, onze. Menos onze dividido por onze dá um, uma vezes três, três. E agora, onze menos três dá oito, oito onzeavos. Essa parte, pessoal, é o que sobrou. Eu percorri três onzeavos e ainda me sobrou oito onzeavos. E ele está dizendo que do que sobrou, na segunda etapa, eu percorri três oitavos, ou seja, D, três oitavos. O D, o DO e o DA na matemática, em frações, viram multiplicações. Então aqui eu tenho três oitavos, certo? Vou fazer aqui mesmo para ganharmos tempo. Então, multiplicação de frações. Em uma multiplicação de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador. Opa! Oito vezes três, vinte e quatro. E o denominador pelo denominador. Onze vezes oito, ou oito vezes onze, dá oitenta e oito. Aqui, analisando isso aqui, eu ainda posso simplificar em cima e embaixo por oito, tá? Quando eu simplificar em cima e embaixo por oito, vinte e quatro por oito, vai dar treze. E oitenta e oito dividido por oito, vai dar onze. Pronto! No segundo percurso, eu usei também três onzeavos. Então, se no primeiro, se no primeiro eu já usei três onzeavos, e no segundo eu usei três onzeavos, eu vou somar os dois percursos. Três onzeavos mais três onzeavos. Opa! Denominadores iguais. Mantemos o denominador e somamos os numeradores. Seis onzeavos. Então, eu percorri no primeiro trecho, três onzeavos. No segundo trecho, três onzeavos. Somando o primeiro trecho com o segundo trecho, seis onzeavos. Agora, ele quer saber o que sobrou ainda a ser percorrido, não é isso? Quanto falta ainda percorrer. Então, eu tenho um inteiro, e desse um inteiro eu já percorri seis onzeavos. Tá, pessoal? Seis onzeavos. Isso é igual... Vou manter o denominador, né? Que eu só tenho um. Posso multiplicar meio pelo extremo também, ó. Uma vezes onze dá onze. Menos. Uma vezes seis. Seis. Isso aqui vai dar onze menos seis. Vai dar cinco e onze, né? Aqui no denominador. Cinco onzeavos. Cinco onzeavos. Aí eu vou analisar aqui. Opa! Cinco onzeavos. A alternativa é a letra B. Tá bom, pessoal? Esse foi mais um vídeo com o professor Romildo Gabriel. Espero que você tenha entendido a questão. Tá bom? Um abraço do professor Romildo Gabriel e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!